Ai filha puta, tá chovendo demais Não dá pra ver a porra das gotas batendo no chão porque minha resolução é muito baixa Todo mundo escondido, todo mundo molhado Ó a ventania Quero pegar um trufão mas a peste tem que soar Falta a quadra da internet chegando Vamos participar do sistema, este grande sistema aí que a internet está aqui aparecendo Três motos menos e mais quatro tríneas vezes, né? Lembrando a você, mas aqui é sozinho aqui, ó Entrei na nossa roda aqui na Avenida CM Aqui na nossa praça, hein? Vem pra cá, vem visitar, vem participar conosco Teste grande sorteio, hein? Lembrando a você que será três motos menos e mais quatro tríneas vezes, hein? Agora, às 18 horas, a gente vai tirar a nossa loja aqui na Avenida CM Entendeu? Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Cap em grosso é assim Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá